Vamos lá, uma música nova agora do nosso 9P, mas se chama Final Feliz. Quero ser e sentir como o mundo se lembra, desejar me acender que o final feliz está chegando, eu só quero sofrer e eu vou perguntar, quero mais, menos, mais, alguém me diz por onde começar. Espera, espera, é o meu plano agora, eu vou por e não quero me mentir em mais algum problema. Tudo bom, eu só quero sofrer e eu vou perguntar, quero mais, menos, mais, alguém me diz por onde começar. Não me interessa descobrir o porquê, isso pra mim parece muito difícil, vou me manter na superfície. Tudo bom, eu só quero sofrer e eu vou perguntar, quero mais, menos, mais, alguém me diz por onde começar. Não me interessa descobrir o porquê, isso pra mim parece muito difícil, vou me manter na superfície. E aí